Não tenho dúvida que você, assim como eu, também ficará muito triste com essa informação que é algo que choca, uma barbárie na verdade, que repercutiu em todo o Brasil de um filho que matou a própria mãe, o caso aconteceu na nossa região. Na tarde deste domingo, um jovem de 27 anos matou a própria mãe e se entregou à polícia no Jardim Irajá, em Ribeirão Preto. Segundo informações da polícia civil, João Felipe Siqueira alegou que houve uma discussão e, na sequência, o suspeito teria dado um golpe conhecido como mata-leão na mãe, Rosângela Siqueira, de 47 anos. Ela não resistiu e morreu dentro do apartamento onde morava com o filho. De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz tomou um banho logo em seguida, se arrumou e foi até a central de polícia judiciária para se entregar. Um homem em situação de rua foi encontrado morto na manhã deste domingo, no estacionamento coberto de um galpão comercial na Avenida Emílio Paludeto, na Vila Ípica. De acordo com a polícia, moradores do bairro da região sul de Franca viram um homem e chamaram a polícia militar. Ao chegarem ao local, os militares acionaram o Serviço de Atendimento de Urgência, o SAMU. O médico da unidade constatou o óbito e não identificou marcas de violência ou de ferimento. Apoio de Atendimento de Urgência